Minha canção cantará pra sempre És Deus Minha voz proclamará teu nome E a gratidão do meu ser te conheceu E ao perceber quem eu sou Me prostrarei Reconheci tua glória Teu nome eu louvarei Santo Deus poderoso e supremo Grande O teu amor leva-me Além do que já sou enxergado Deus meu Fidelidade e abrigo Minha esperança e amigo Rei que merece o louvor E eu canto glória Glória, aleluia Digno é o Cordeiro Que ressuscitou E eu canto glória Glória, aleluia Digno é o Cordeiro Que ressuscitou E eu canto glória Glória, aleluia Digno é o Cordeiro Que ressuscitou E eu canto glória Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Digno é o Cordeiro Que ressuscitou Santo Deus poderoso e supremo Grande Grande O teu amor leva-me Além do que já sou enxergado Deus meu Fidelidade e abrigo Minha esperança e amigo Rei que merece o louvor Glória, aleluia E eu canto glória E eu canto glória E eu canto glória Glória, aleluia Digno é o Cordeiro Que ressuscitou Glória, aleluia 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 Dito é o cordeiro de todo o louvor Que eu canto santo, é o Senhor Dito é o cordeiro de todo o louvor Que eu canto santo, é o Senhor Dito é o cordeiro de todo o louvor A palavra de Deus, ela nos fala no capítulo 4 de Apocalipse Que João vê o trono de Deus Ele vê um trono muito, muito maior do que esse Muito mais poderoso do que esse E ele vê um ser assentado nesse trono E o ser que está assentado nesse trono é o nosso Jesus E o seu rosto brilha como pedras preciosas Ao redor desse trono existem 24 outros tronos de líderes Esses líderes têm suas coroas Mas, enquanto outros quatro líderes Entoam, santo, santo, santo É o Senhor Todo-Poderoso Esses 24 líderes retiram de si suas coroas E lançam ao chão Dizendo, santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Santo é o cordeiro Que ressuscitou Então eu queria te convidar nesse momento Para retirar da sua cabeça Da sua vida todas as suas coroas Lançá-las ao pó E se reunir junto com os anjos Dizendo, Senhor, Tu és santo Ao Teu nome nós cantamos glória Ao Teu nome nós adoramos Digno é o cordeiro que venceu Digno é, Senhor Eu queria te convidar Para você levantar as suas mãos E cantar isso de todo o teu coração Canto glória Se junte aos anjos Se junte aos anjos E eu canto glória Toda a aleluia E o meu nome é o Senhor E o meu nome é o Senhor Nós cantamos, Senhor E eu canto santo Digno é o Senhor Digno é o Cordeiro Que ressuscitou E eu canto santo Digno é o Senhor Digno é o Cordeiro De todo o louvor Mais uma vez E eu canto santo É o Senhor De todo o coração Digno é o Cordeiro De todo o louvor Cantamos santo E eu canto santo É o Senhor Digno é o Cordeiro De todo o louvor Aleluia Digno é o Cordeiro 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 Digno é o Cordeiro